Música Olha aí, é Bambosa Música 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 O pessoal está vendendo lenha Como é o nome da sua avenida? Avenida Paulo Maia Avenida Paulo Maia aqui Aqui para cima Antônio Vieira Baixo é Pacto Santo Antônio Mães trabalhando O pessoal está ali já O ônibus de barbacrato e barbalha Missão Velha Tudo ali na frente Na quadra que se for Tomei 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 Tempoi Tomei Tomei